Vídeo-aula 8.2 – As vantagens do JOLS Após este curso básico, esperamos que fique claro o quão útil é o JOLS. O JOLS é um leitor de tela que mudou a vida de muitos indivíduos em vários países. Sem ele, muitas pessoas com deficiência visual não fariam parte da era digital. Sua qualidade de navegação é diferencial para trabalhar, criar e se comunicar. Por tudo isso, o JOLS é o leitor de tela mais utilizado no mundo. Portanto, há muitos usuários com histórias interessantes para contar. Recomendamos que você visite o canal YouTube da Freedom Scientific. Em seu vigésimo aniversário, eles produziram um vídeo com mais de 30 usuários falando sobre suas experiências com o JOLS. São usuários de vários países, tais como Estados Unidos, Colômbia, França, Austrália, Bélgica, Canadá, Nova Zelândia, Irlanda, Itália e outros. Todos eles são profissionais ou estudantes que usam o JOLS. Por exemplo, há locutores de rádio, engenheiros de software, psicólogos, professores, músicos, escritores, jornalistas, administradores de sistemas e muito mais. A grande base de usuários é uma parte do que torna o JOLS bem-sucedido. Com tantos usuários, há uma comunidade que mantém o software vivo e em evolução. Além da vantagem de ter uma grande comunidade de usuários, o JOLS tem um suporte excelente. Adquirindo a licença, o suporte é ilimitado pela teca assistiva. E com o JOLS Tendem, o suporte remoto é mais fácil do que nunca. O Tendem permite que você acesse outro computador JOLS pela internet para fornecer suporte técnico prático. Ou mesmo apenas para permitir que dois usuários JOLS, em lugares diferentes, explorem um novo programa juntos. Para saber mais sobre JOLS, visite o site da Freedom Scientific em freedomcientific.com. Soletrando o site Fim da soletração Ou visite o site da Teca Assistiva em Fim da soletração Para entrar em contato conosco diretamente, envia um e-mail para Fim da teca-teca-assistiva.com.br Ou ligue para 11-3266-4311 Fique ligado para o último vídeo deste curso.